Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Sr. Ministro da Saúde, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, tenho a honra de me dirigir a esta Assembleia na manhã do dia em que se comemora o 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Ditaria um enviesado sentido de disciplina partidária que o fizesse pela visão própria e pública do partido que fez eleger este deputado. Recomendaria a prudência colocar-me na estrita condição de Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República e proponente deste debate, sendo certo que isso confrontam propostas antagónicas, resultado do julgamento diverso que sobre o assunto cada uma das forças políticas naturalmente defende e que hoje aqui não deixarão de se fazer ouvir. Espero, pois, a vossa compreensão para quem não pensa pela leitura apressada de um panfleto ou livro único, assim como que tem para si que o consenso sobre o essencial é saudável, mas o unanimismo é, bastas vezes, um atentado à inteligência. Permitam-me, então, que nesta data comece por evocar a memória do Dr. António Arnault, porque foi pelo SNS que se bateu desde a sua génese ao longo da vida e que por ele lutou até o derradeiro dos seus dias. Cumprindo um dos desígnios da Constituição de 76, a criação de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. Há quem dele possa sublinhar as maiores das discordâncias ideológicas, políticas ou até mesmo pessoais, mas eu mantenho na consideração de um português inteiro e frontal, homem exigente do ponto de vista da honra, da dignidade e do sentido do dever. E não ficaria de bem com a minha consciência cidadã se não vos dissesse que o Serviço Nacional de Saúde é, no meu íntimo, das mais importantes conquistas sociais do Portugal democrático. Constitucionalmente, a saúde foi assumida como um direito fundamental, inerente à condição humana. e os direitos fundamentais são também os direitos sociais, como o direito à proteção na saúde e à segurança social, o direito ao ensino e à cultura e outros mais que no seu conjunto dão conteúdo ao Estado social. A liberdade só é efetiva se houver igualdade de acesso aos direitos fundamentais, porque só a igualdade dá sentido à liberdade. Liberdade, igualdade e solidariedade, valores que eu, se me permitem, então agora sim como social-democrata, de antigas e profundas raízes, defendo com convicção, pratico e me esforço por semear, havendo talvez aqui um definitivo separar de águas, mas no absoluto respeito pelas ideias dos que divergem dos meus ideais. é manifesto o contributo que o Serviço Nacional de Saúde ofereceu nas últimas décadas, executado por sucessivos, diferentes e empenhados protagonistas para a melhoria das condições de saúde da população portuguesa, evidenciado em indicadores, como sejam os da mortalidade materna e infantil ou da esperança média de vida, e que dizer do modo e da forma como suportou a recente pandemia, ancorado em gente excepcional. Mas a verdade, assumida por todos, é que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta dificuldades e a sua sustentabilidade está seriamente posta em causa. seja pela emergência de novas realidades sociais que não devem ser desvalorizadas, como as do envelhecimento demográfico, da elevada prevalência das doenças crónicas ou ainda da própria pressão financeira sobre o sistema público de saúde, esta última principalmente derivada dos custos inerentes ao progresso tecnológico e à inovação terapêutica. Seja por constantes políticas cujas consequências não podem ser ignoradas, como a exiguidade da despesa na promoção da saúde, as ineficiências gestionárias crónicas, a falta e detratividade do serviço público para os profissionais de saúde e a malsã desconfiança entre os sectores público, privado e social. Quero igualmente dizer-vos que as reformas da saúde são sobretudo uma exigência ética. Não é justo que uma única pessoa que seja desespere, sofra e morra por falta de assistência. Foi sempre que tal aconteceu um drama terrível e inesquecível que nos fera a alma e apela coletivamente a um grito de ação urgente. É preciso, portanto, reconduzir o SNS à sua matriz humanista, de proximidade afetiva e efetiva e o Estado deve garantir-lhe, portanto, também, através desta Assembleia, os meios financeiros necessários ao cumprimento integral da sua insubstituível missão. Finalmente, mais do que identificados alguns dos constrangimentos que afetam o SNS, importa refletir sobre o futuro para que se revitalize ou reinvente um Serviço Nacional de Saúde sustentável, garantindo-o como a referência confiável dos portugueses. Tenham, Vossas Excelências, a palavra. Disse.